E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, e estamos aqui no nosso episódio 7, eu acho, do nosso Malavent 2 Randomizer. Hoje que a gente vai, no caso, ter várias viravoltas, como a gente vai enfrentar os robôzons lá, a gente vai, no caso, descobrir a fusão do Fubuki, finalmente. Eu quero entender como é... Olha só, você que não tá reparando na série, etc. Esse aqui é o Fubuki normal, o Shiro. Ele, que pra mim é um zagueiro muito bom, ele tem o Willigard e Perfect Torrent, inclusive eu tenho muita gente com o Willigard. Olha só, ela tem o Willigard. Tem mais alguém que o Willigard? Eu lembro que tinha, mas... Acho que não, né? Mas tudo bem. Acho que só tem dois, na verdade, mas tudo bem. Esse aqui tem o Willigard, aí ele é um bom zagueiro. Aí quando ele se transforma, em vez de virar um atacante, ele vira um ótimo meio campista. Ele tem técnica, boa, a imagem é a mais fraca com a Lane Faker, é a do média, e a corrida de três pernas é uma técnica muito boa de drible, na verdade. Mais bizarra que ela seja. Aí no episódio passado, o nosso Goenge herói voltou, e daí no caso agora o nosso ataque é formado basicamente pelo NEPA, que tem como cargo-chefe Inazuma Break e Gaia Break como técnicas mais fortes. A gente tem o Encapuzado, que tem o Rainbow Loop e Dual Strike Dark Tornado como técnicas, assim, principais. O Dragão Tornado eu nunca usei ele, porque o Goenge não tava no time quando ele aprendeu, então ficou pra lá. E agora o nosso ataque tá assim. O resto vocês já sabem quem é, tem o Pascual, tem o Yakuza, os zagueiros que a gente não... Que a gente nem deu longe dele, tem o Bufalante, e o... esse cara nunca tem nome pra ele, na verdade. Eu tenho que dar um nome pra todo mundo antes da série acabar, na verdade. Ou será que eu devo colocar o nome original deles? Não sei, na verdade. Não, eu acho engraçado que a gente veio de ônibus e o Fubuki tá aqui. Porque ele foi com os malucos lá do Instituto Alien. Mas como é que funciona? Isso não conta como traição, não, tecnicamente? Tecnicamente, porque os caras... Tipo, o Watsuya, no foda-se se juntou esses caras. Não sei como é que isso dá certo. O legal é que agora o Colégio Raymond voltou. Já tem a Ritomiko aqui andando de boa. Uma barra de chocolate, vai ser útil pra gente. Essa aqui também. Aqui não tem muita coisa não. É, esses caras aqui também é bizarro. Acho que não tem ninguém pra recrutar hoje não. Eu acho triste, bem triste mesmo, porque olha só. Ah, a gente perdeu o Fubuki de novo, tudo bem, depois ele volta. É sempre assim. Se o Goenji voltou, eu também volto, apesar que o Kazimaru e o Sumeuka não vão voltar nesse jogo. Tava reparando aqui. Cadê o Tati Mukai? Acho que o Tati Mukai tá na reserva do canal. Quer dizer, na reserva da atimação. Os que estão aqui de reserva é o Tati Mukai. Ah, não. O Fubuki Shiro já voltou. Já pode voltar pra cá. Beleza. Eu tenho que usar esse Tati Mukai. Olha a merda das coisas que ele tem. O jogo vai me obrigar a usar ele. Olha esse cara. Ele me pergunta se eu quero usar ele. Não, não quero. Desculpe. Ih, já chegou o ban. Eu acho que esse é o ban, pelo menos. É legal que tem gente... O ban virou uma garotinha. Ih, já usou o Tommy Flare. Agora a parte que o Afrodite chega pra salvar a gente. Eu não lembro quem é o Afrodite. Ou melhor, eu não sei, na verdade, quem é, porque eu ainda não enfrentei. Vamos ver. Ih, ele apareceu. Vamos ver quem é. Eu tô curioso. Ah, meu Deus do céu. A ironia é maravilhosa. Ele virou um maluco da pá de diamante, velho. O maluco da... O ban... Virou uma garota aleatória. Mas, curiosamente, o Afrodite virou o cara da pá de diamante. Eu acho que eu vou tentar recrutar o Afrodite, né? Acho que seria muito útil pra partida final. Apesar que eu não faço ideia do que ele é, né? Ó, vamos lá. Usar Godonaus. Não sei se ele aprende isso normalmente. Ou se é só pro cutscene, mas tudo bem. Mano, o Hiroto chega do nada. Aí fala... Ah, vou usar a Supernova. Foda-se. Sendo que ele tava sozinho. Ele invocou uns figurantes aí pra usar. Junto com a Haruna e o Megane. Uma coisa que eu nunca vou entender é como é que eles fazem esses teletransportes. Depois isso nunca é explicado. Por que eles não voltam a usar o teletransporte na... No futebol fronteira nacional? Porque seria ridículo, talvez? Claro que é. Mas tudo bem. É futebol mágico. A gente ignora. Agora a gente vai fazer uma partida treino aqui contra Zeus. Não sei o que esperar, na verdade. Eu dei uma upadinha em off antes de começar esse vídeo. Mas eu não sei o que pode vir a acontecer, né? Vamos analisar o nosso time aqui. Nossa, Megane tá no ataque, velho. Megane não. Megane não. Nossa, velho. Essa Zeus... Tá. O goleiro. Achei bacana. Achei bacana. O atacante principal não tem técnica. Ele tá nível 60. O Afrodite não tem... O Afrodite é um bom meio campista. Eu poderia pegar ele, né? Seria legal. Mas... Esse cara que devia estar no ataque... O cara tem... Vai com esse Storm. Esse cara aqui tão... Ah, meu... Nossa, essa garota é bizarra. O Gazel. Foda-se. O cara... Por que esse jogo faz questão de colocar os caras nada a ver com técnica boa de goleiro? Esse cara aqui que é bom que ele tem North Infect, o Dragão Cão, não trai Pegasus. Esse que seria legal de usar, mas... Mas eu acho que o Nepa e o Encapuzado conseguem dar conta disso. Eu deixo o Goenja pra depois que um deles perder TP. Eu deixo ele um pouco pra depois, né? Eu acho que... Assim, começa a prestar. Vou tentar fazer uma... Uma estratégia boa. O Nepa consegue alcançar. Vamos ver. Meu Deus! Por muito pouco não foi gol. Esse jogo de vencer... Eu acho que eu não tenho espaços doentes. Doente. É isso que eu posso definir esse jogo. Um espaço doente. Beleza. O Yakuza tá aqui. Yakuza, você consegue, né? Tá bom. Se eu passar a bola vai ser impedimento. Então eu vou ter que recuar ela, talvez. Vou mandar um pouco pra cá. Um de Blade Attack. Acho que Blade Attack não... Beleza. Blade Attack vai. Boa, Yakuza. Primeira vez que você tá conseguindo fazer alguma coisa. Além de ser medonho. Mas tudo bem. Na Zoom era, as pessoas já são feitas pra ser medonhos. Nossa, velho. Tudo bem. Assim que ele roubar a bola... O Yakuza já vai estar aqui pra... Pra pegar... Nossa. Gazel com Defense Scan. Meu Deus. Vamos lá, Yakuza. Ah, mole fake. What the fuck, Gazel? O que que é isso? Um Lago Angel. Você consegue roubar do Gazel? Não, mas pelo menos o Gazel já não tem mais nada pra usar. Afrodite com aquilo tudo de técnico. Vamos ver se ele... Por que você não tá usando nada, cara? O cara tem três dribles e não usa nenhum. Mano, eu não consigo fazer um passe direito nesse troço. Mano, o Gazel tá fazendo igual o Lagarto. Tá rodando... Oh! Meu Deus, que susto. Que susto. O ruim da Tissu não é que eu não posso nem usar o Eligard porque eu não tenho um gordão. Aí é triste, né? Yakuza. Encapuzado. Nepa. Encapuzado. Agora, vamos lá. Primeira chance de atacar. Eu que não sou bomba nem nada, vou usar a nossa deck que mais faz. Dual Strike. Vamos lá. Faz qual? Vamos lá juntos. Dual Strike. Vamos lá. Será que supera o Home Holy? Meu Deus, esse robozão aí não tá pra brincadeira. Tudo bem. Nossa, já acabou o primeiro tempo. Que rápido. Se eu não der conta da Zeus, qual a chance eu dar conta da Prominence e de outros times? Roubei a bola. Hora de usar a nossa segunda leva de técnicas. E fiz merda, fiz merda, fiz merda. Já tem... Pô, não tenho ninguém aqui pra roubar. Já prepara o pessoal. Yakuza, igual a Enji, faça... Nossa, ele fez exatamente como... Ele realmente me preveu aqui. Não, 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 não. Ah, meu pai amado. Eu vou tomar esse gol. Não vou... Vai, 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 Ando, vai, Ando. Ah, Ando. Por que você faz isso comigo? Não, você não é. Essa Zeus tá muito boa. Essa Zeus tá realmente muito boa. Não era pra ela ser boa assim. Ela era pra ela ser meio merda, sabe? Ando mais. Meu Deus, eu tô a um quilômetro quadrado de distância do cara. E eu ainda consigo tomar isso. Caraca, o cara conseguiu fazer isso. Meu Deus. Tá bom. Vamos continuar pensando aqui. O Nepa tá ali moscando, mas eu acho que não é uma boa estratégia. Eu acho que é melhor eu passar pro bufalante. Vamos lá. Relaxa, bufalante. Nepa, rouba essa bola, rouba essa bola. Beleza, vou fazer um gol. Vou fazer um gol. Não vou nem usar técnica. Vai, vai. Boa, moleque. Assim que se faz. Assim que se faz. Vamos lá. Falta pouco tempo pra acabar, mas eu acho que a gente consegue... Talvez a gente consiga virar, né? Se a gente usar outra estratégia dessas. Tá, vou botar a bola pro Koguri ali. Beleza. A chance da bola ser nossa é enorme. Uma técnica que provém da falta. Exatamente como eu pensei. Exatamente como eu pensei. Tá bom. O segredo daqui é usar a Toko. Porque a Toko é a única que tem drible. A gente vai mandar ela pra cá. Tá, beleza. Foi até melhor do que eu imaginava porque ela tá com um gazel. E outro carinha aqui, um outro zagueiro. Eu avanço junto com o ataque. Se o a Toko ganhar, a Aikido ganha... Beleza, a Aikido ganha do Defense Scan. Show. Aikido! Vral! Agora se a gente passar do próximo cara... Agora a zaga tá até adiantando aqui. A gente tem que avançar agora. Se o Aikido ganhar de novo. Beleza, Aikido foi. Beleza, conseguiu avançar. Agora a gente tem que fazer um cruzamento muito bom. Beleza, beleza. Eu sei que vai ser gol. Mas só pra ficar bonito... Pascoal, vamos lá. Fazer nosso gol. Nosso segundo gol. Ih, faz gol! Eu não acredito, cara. Pascoal e Encapuzada. Mas vai lá dupla de todas. A gente consegue ganhar de virada. E sabe o que é engraçado? A gente não ganhou por poder. A gente ganhou por habilidade. A gente fez uma estratégia lá. O engraçado é que esse jogo aqui... Ele é um jogo de treino. Então você não é obrigado a ganhar da... Da Zeus. Entende? Você poderia perder. Você poderia empatar. Você poderia fazer qualquer coisa. Daria no mesmo. E é legal esse negócio aqui. Eu até pensaria em pegar esse Poseidon aí. Mas a gente já tem tanto goleiro que... Chega, tá bom? Chega. Até quem não é goleiro é goleiro. Nossa, o jogo agora tá... Olha isso, pessoal. Olha isso. E depois você fala que o jogo não fica bugado quando a gente usa randomizer. Isso aqui não faz o menor sentido. Nossa, agora que eu me lembrei de uma coisa que pra mim não faz muito sentido... É porque pensa um pouquinho comigo. O Endo, ele saiu do go, basicamente, pra virar líbero. Porque... Ah, as técnicas que a gente usa. A gente sempre precisa do Endo. Sendo que, tipo... Pra que vocês vão usar aí na Zuma Break e a Fenix? Sendo que são técnicas que tecnicamente não fazem mais go. Ah, mas a gente inventou a Dead Zone 2. Pra que que vocês querem a Dead Zone, cara? Por que que o Kido teve essa ideia? O Kido tava pensando... Pô, a gente precisa de um chute foda. O que que a gente vai fazer? Pô, tem a Dead Zone que a gente aprendeu na primeira temporada. Que era um dos primeiros que o Endo defendeu com a Godohando. A gente vai reaprender ela e botar um 2 na frente. Eu entendo a Last Dead Zone. Porque se passar vários anos, a gente pode ter evoluído a técnica. Mas por que que do nada... De uma temporada pra outra, a gente vai pegar uma técnica que a gente nem lembrava. Se a gente volta a usar. Falando que eu realmente vou ter que ensinar... Vou ter que realmente usar o Tati Mukai por um tempo. Beleza, liberamos agora a floresta de Fuji. E bem, esse lugar vai ser interessante por diversos fatores. Porque, além do fato da gente poder... A gente vai ter que fazer aquele labirinto inteiro pra enfrentar a Gênesis. Não, só pra chegar na base da Gênesis. Mas aqui tem outra coisa interessante também. Que a gente aqui vai encontrar, no caso... O último time que falta pro futebol fronteira. No caso. A gente já enfrentou a Zeus na história. A gente enfrentou uns outros times também. Só que, no caso, a gente vai encontrar o pessoal da Kidokawa Seixo aqui. O pessoal da Kidokawa tá aqui. Nossa, eu acho que o pessoal da Kidokawa tá do outro lado. A gente vai ter que fazer esse trajeto inteiro. Eu não vou deixar vocês verem esse trajeto, pessoal. Porque se vocês verem esse trajeto, vocês vão ficar malucos. Vai cortar isso aqui, porque, meu Deus. Nossa, eu encontrei Dark Storm. Eu acho que eu vou colocar no Yakuza. Acho que vai ser perfeito pra ele. Cara, eu encontrei sem querer... O pessoal do colégio da Kidokawa. Vou aproveitar e enfrentá-lo. Ah, não. É um vendedor. Nossa, mosquei aqui. Cara, o que ele aprende? O que ele ensina aqui? Pô, ele ensina as chutes de segurança. Pô, tripla defesa. Não vou nem comprar. Acho que não vale a pena, não. Pô, mas já era só ele mesmo. Mas tem um negocinho aqui. Não me interessei. Não me interessei. Olha, eu encontro ele aqui. Agora é só enfrentar. Mano, ele é o maluco da Epsilon, só que possuído. Beleza. O colégio da Kidokawa é bonito. Legal. É um daqueles colégios bem bonitos mesmo. Inclusive, eu acho muito bonito o colégio selvagem. Pena que não... Nossa, esse time tá... Tá bom. Ah, o goleiro. O goleiro tem Fari Blizzard. Nossa, eu gostei do Reserva. Pô, queria esse cara. Nossa, eles têm o Ban. Eles têm o Ban. Se ele fosse... Caraca, mas esse Ban tá bom, hein? Pô, será que vale a pena recrutar o Ban, pessoal? O cara que eles têm é o Kakuma. O Kakuma... Sei lá, gente. Eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu recruto o Ban ou se eu recruto o Kakuma. Porque os dois estão bem legais. Pô... Não sei o que fazer. Na moral... Nossa, esse cara aqui é depressivo. Não sei o que fazer. Por um lado, esse cara... Não, esse aqui é essa zagueira. Na moral, não vale muito a pena, não. Pô, esse cara tem God Break? What? Tá... Eu ia reclamar que o pessoal não tem ataque, mas eu lembrei que isso aqui é inútil nesse jogo, porque... Vocês sabem como é que é, né? Esse time que a gente enfrenta por aí, é só fazer... É só ganhar por um tempo que dá certo. Ah, velho. Eu tenho que tentar fazer uma... É, não conseguimos roubar. Agora vai no Kakuma. O que o Kakuma poderia fazer contra mim, né? Deixa eu ver. Ele tem drible? Ele não tem drible. Beleza. Não, por que eu apertei o botão errado? Que droga. Não vou conseguir drible. Caraca, consegui! Vou conseguir. Mano, só vamos. Vamos de... Inazuma Break, né? Porque agora que o Goen já tá de volta, a gente pode voltar a fazer Inazuma Break. Esse que é o foda. A gente tem dentro do primeiro episódio. Uh... Esse é daqueles goleiros, né? Esse é daqueles goleiros, né? Esse é daqueles goleiros complicadinhos, né? Mano, vou ter que fazer aqueles dribles lá. Nossa. Esse cara é bom na defesa, pelo menos. Isso, Kakuma já pegou. Vamos lá, Koguri. Rouba essa bola. A gente tem que fazer uma virada mágica aqui. A gente só tem seis minutos. Yakuza. Vamos fazer agora aquelas cruzadas. Boa. Só vai. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Ih, vai. Caramba, que virada. Que virada. Ainda bem que é um joguinho rápido, né? Se fosse um jogo completo, eu ia perder com certeza. Esses caras são bem fortes. Pô, a vantagem agora é que dá pra recrutar o Ban. Será que vale a pena recrutar o Ban? Pô. Em nenhuma situação eu diria que não, né? Mas, meu Deus. Ih, pessoal. Vai rolar a revelação. Vai rolar a revelação. É legal que eles vão se fundir antes de enfrentar os robôs. Eu não lembrava disso. Eu lembrava que eles se fund... Esse é o Fusão? Esse é o Fusão? Esse é você? Tu é horroroso, velho. Tu é horrível. Não, tá legal. O chute em estar é bom, mas... Cara, ele tem um drible bom e um chute bom. Ele não é tão horrível assim. Médio. Caraca, velho. O que que é você? O que é você? Na moral. Deixa eu analisar esse personagem. Meu Deus. Eu não consigo pensar. Tipo, você vai ser um bom meio campista. Eu admito que essa é a sua posição aqui que dá pra ver. Meu Deus do céu. Eu nunca imaginei que isso iria acontecer. Mano, eu sempre achei o Instituto Alien, assim, o esconderijo dele muito legal. Eu acho muito incrível. É uma pena que não é muito explorado no anime, né? Porque eu lembro que no anime eles só chegam lá e eles enfrentam um único robô. E acaba ficando por isso mesmo. Mas eu acho que eu vou deixar o episódio por aqui, pessoal. Eu acho que eu vou deixar o próximo episódio pra gente enfrentar os robôs e enfrentar a Gênesis. Já depois do último episódio, em tese, a gente enfrenta os Empiradores da Escuridão. Aí, no caso de Gênesis, a gente pode fazer, no caso, contra a Prominence. Aí, depois, a gente faz, no caso, contra o time da Floresta. Que eu acho que ficam gestas bem legais pra fazer. Olha, esse Fubuki aqui me impressionou bastante, porque... Eu sei que o jogo é Rando Maisa, mas eu, de fato, não estava esperando. Você poderia falar qualquer coisa, mas eu não estava preparado pra isso. Eu tô muito impressionado mesmo. No final, eu gostei bastante. Será que ele aprende o Lobo Lendário mesmo? Ou é meme? Porque, tipo assim, é... Na teoria... Tipo assim, na teoria, ele tem um golpe do Fubuki e um dos tiros. Eu acho que o do Fubuki, ele pegou a magia enterrando. E do... Não, não, não pegou não. Tá tudo randomizado mesmo. Ele não pegou de nada. Ou seja, eu perdi a técnica que ela fodou na Perfect Tower. E perdi a... O meio campista bom, que era o Atsuya. Mas, em compensação, eu peguei o Shooting Star, que é uma boa defesa. E, de troca, eu também peguei o Boost Glider, que é uma das melhores técnicas de drible do jogo. Então, eu acho que, no final, valeu a pena, de certa forma. Segui um meio campista bem legal pra rivalizar com a Toko, que é um dos melhores que eu tenho também. Então, agora, o nosso meio campo pode ser feito pelo Fubuki, pela Toko e pelo Yakuza. Que são os melhores que a gente tem. Ah, e o Pascual, claro. O Pascual que não deixa a desejar. Só que o Pascual, ele tá precisando de um chute. Por mais que ele tenha um chute com o Encapuzado. Mas, sei lá, eu acho que ele merece algo só dele, sabe? Com o Encapuzado, ele tem o Rainbow Loop, tem o Dark Tornado. Mas, tá faltando alguma coisa pro Pascual, né? Então, vamos ver se no próximo episódio a gente consegue liberar alguma coisa pra ele, né? Veremos, né? Veremos se o Pascual vai ter alguma coisa. Mas, aí, pessoal. Obrigado por assistir. Essa série tá sendo incrível de gravar. Então, o próximo episódio promete que a gente vai enfrentar os robôs e a Genesis. E eu espero que você esteja aqui acompanhando aqui, pessoal. Valeu, gente. Tchau e fui.